A 43ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.08172.2022.31. Reajuste anual da tarifa atualizada de referência, TAR, e do preço médio da energia hidráulica. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2. Processo 48.500.08172.5923.04. Requerimento administrativo de depósito pela Equatorial Pará, distribuidora de energia SA, com vistas à revisão do plano de universalização rural. Diretor Fernando. Item 3. Processo 48.500.0037.54.2012.59. Recurso administrativo de depósito pelas centrais elétricas Salto dos Dardanelos SA, em faixa do despacho 2.863.2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG. Não, só sorteio. Diretor Fernando. Item 4. Processo 48.500.0040.36.2347. Recurso administrativo de depósito pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, em faixa do despacho 2.785.2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 5. Processo 48.500.0010.52.2005.59. Recurso administrativo de depósito pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, Abrat, em faixa do despacho 2.024.2022, emitido em conjunto pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, e pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 6. Processo 48.500.008.303.2022.80. Recurso administrativo de depósito pela Enel Distribuição São Paulo, Enel SP, em faixa do auto de inflação nº 6, 2019, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7. Processo 48.500.008.307.2022.68. Recurso administrativo de depósito pela Energiza Sul-Sudeste, distribuidor de energia SA, em faixa do auto de inflação nº 9, 2019, lavrado pela Arcesp. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 8. Processo 48.500.003.282.2022.14. Recurso administrativo de depósito pelo Município de Bariri, Estado de São Paulo, em faixa de decisão emitida pela Arcesp. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bases Almeida. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira, da Silva, não vai separar do sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 9 são os processos 48.500.004.52.2022.04. E 0004.53.2022.45. Pedido de reconciliação interposto pela Equatorial Transmissora 1, SPSA, em faixa do despacho 2.816.2022. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio. O diretor Ricardo Lavarato Tini não participará do sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. Item 10 é o processo 48.500.0055.12.2021.91. E 5.513.2021.35. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Energias de Buritis, SPL, TDA e Energias de Machadinho, SPL, TDA, em faixa do despacho 2.825.2022. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando. Item 11. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 11 é o processo 48.500.00599.3.2022.15. Pedido de reconsideração interposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. em faixa da Resolução Autorizativa 12.850.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 12. Processo 48.500.008.308.2022.11. Pedido de medida cautelar interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com vistas a autorizar o não desligamento dos agentes que tiveram o primeiro ajuste de contrato e comprovar a regularização bilateral em até 3 dias úteis a partir da divulgação dos resultados da efetivação dos contratos pela requerente. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 13. Processo 48.500.008.306.2022.13. Pedido de impugnação interposto pela RioCity. Gestão Imobiliária LTDA, em faixa de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCR. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 14. Processo 48.500.00.309.80.2021. Autorização para a Luiz Dreyfus Company Brasil LTDSA Implantar e explorar a Central Geradora Fotovoltaica Alto Araguaia. Diretor Fernando. Item 15. Processo 48.500.00.0079.2021.05 e outros. Autorização para a Pacto de Geração e Transmissão LTDA Implantar e Explorar a Central Geradoras Fotovoltaicas Solares 44 a 70. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 16. Processo 48.500.00.32.38.2022.04 e outros. Autorização para o Maitá Solar Empreendimentos e Participações LTDA Implantar e Explorar a Central Geradoras Fotovoltaicas Maitá Solar 1 a 8. Ah, é isso, a 13, perdão. 1 a 13. Diretor Giacomo. Item 17. Processo 48.500.00.28.92.2020.21. Autorização para a Eólica Serra das Vacas 9 SA Implantar e Explorar a Central Geradora Eólica Serra das Vacas A. Bom sorteio. Diretor Ricardo. Item 18. Processo 48.500.00.58.49.2021.26. E Outros. Ajusto do prazo de outorga das usinas listadas na nota técnica 821.2022. Emitida pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG. Em decorrência da Lei 14.120.2021. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 19. Processo 48.500.00.8.28.4.2022.91. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da NGZAMAPA, transmissora de NGSA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Macapá 3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 20. Processo 48.500.00.77.36.2022.18. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Energética de Pernambuco, Neo Energia Pernambuco, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Dormentes. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 21. Processo 48.500.00.77.37.2022.62. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Energética de Pernambuco, Neo Energia Pernambuco, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação da subestação Engenho Velho. Diretor Giacomo. Item 22. Processo 48.500.00.77.38.2022.15. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Energética de Pernambuco, Neo Energia Pernambuco, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Machados. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 23. Processo 48.500.00.78.79.2022.20. Declaração de utilidade pública para fins de instrução de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Pernambuco, Neo Energia Pernambuco, das áreas de terra necessárias à implantação da linha de distribuição Arco Verde, Sertânia 02.M3. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 24. Processo 48.500.00.78.78.2022.85. Declaração de utilidade pública para fins de instrução de servidão administrativa em favor da Coppel Distribuição S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Rolândia-Seara. Vamos ao sorteio. Diretor Jaco. Item 25. Processo 48.500.00.78.203.2022.53. Declaração de utilidade pública para fins de instrução de servidão administrativa em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Alagoinhas 2, Alagoinhas. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 26. Processo 48.500.00.06.18.2022.18.2022.8.9. Diretor Fernando Luiz Moza Ferreira da Silva, tendo em vista o artigo 8º da Nova Direção Anel nº 18. O item 27 é o requerimento administrativo interposto por Lucas e Fernandes, LQDA, em faça do despacho 2.631.2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente, em faça do despacho 803.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Esse, então, foi o diretor Fernando. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para debileração e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 43ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.